Fala, gurizada! Tudo certo, galera? De volta a mais um episódio de Assassin's Creed. Deixa eu pular aqui, cara. E o Neri rodando aqui no Playstation 4. Vamos fazer mais uma missão, galera. Eu já nem tenho mais certeza. Hello, hello. Cara, é muito legal fazer isso. Cara, aí eu não vou fazer, galera, porque a gente está perto de policiais ali. E a tendência é que a gente se ferre se a gente for pegar o ladrão, cara. Tudo bem, tudo bem. Caramba, está marcando que a missão é ali em cima, velho. Vou tentar subir aqui. Eu achei que... Ah, é aqui mesmo. Achei que fosse uma missão. Sequência 6, memória 1, o clube jacobino. Vamos lá, então, galera. Recompensas. Ok, três dificuldades. Três diamantes de dificuldade. Não é tão difícil. Não é tão difícil. Trinta e um de março de mil setecentos e noventa e um. Tentos nobres armados, Onoré Tentos nobres armados, Onoré Germain fez esse broche e outros iguais para um homem chamado Lafreniere Estás certo? Certo O grão-mestre de La Serre tecia altos elogios à sua lealdade Muito bem Suponho que o teu caminho esteja claro, Onoré Encontre o monsieur Lafreniere Eu já fiz isto, senhor Ele não é uma ameaça O que estás dizendo, Pinguço? Eu tinha uma pista sobre Lafreniere Eu a segui e matei ele O que diabos estavas pensando? 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 Apesar deste conselho admirar teu silo Não cabe a ti escolher teus próprios alvos Deverias ter reportado tuas descobertas Perdoa-me, mentor Eu acreditava ter encontrado o homem Que ordenou a morte do senhor de La Serre Quando descobri mais evidências Sugerindo que ele estava prestes a atacar a irmandade Acabei agindo Acreditava? Sugerindo? Eu não tenho mais certeza das motivações de Lafreniere Em suas memórias Eu ouvi escrever a carta que teria avisado O senhor de La Serre da traição Quando ele falou sobre um ataque iminente Ele mencionou um clube numa raia E não um de nossos esconderijos O que achas disso? Eu não sei Teríamos que investigar mais Não gosto disso O garoto é um talentoso assassino Mas ele está obcecado com uma vingança pessoal Que outro siga as pistas Não temos tempo Seja qual for o plano de Lafreniere Irá acontecer hoje Ele pediu permissão desta vez, Kira? Então vai, dê o que descobres Mas chega de ações impulsivas Sim, mentor Então galera O Arnula se deu mal E resolveu agir por conta E acabou fazendo merda Bem que eu falei Bem que eu Já que é isso Bem que eu falei pra vocês Assim ó Que o cara tinha Na verdade Tentado salvar O De La Serre Interagir Vamos sair daqui Vamos ver pra onde a gente tem que ir Puxar aqui, galera Missões Cara, onde é que é o nosso objetivo? A gente está perto, cara Dá pra ir a pé Se não Eu teria que dar uma editada aqui Mas é tranquilo, galera Vou ir na outra direção, animal Ih, velho Vão ter que subir Uma parte ali, galera Caramba Eu tentei pular nos postezinhos, cara Mas ele Ele não pula, velho Gente, é só, cara Gente, é só Eita, a gente ganhou um dinheirinho aqui, galera Já vou dar jeito de subir, ó Aff, mano De vez em quando fica complexo andar com esse boneco, cara Sério, galera Eu estou tentando chegar aqui, ó Sério Agora deu Então é aqui No que o Lafreniere estava tão interessado? Levai-o para cima Rápido Latour Meu velho amigo Me digas como tens passado Só então Temos que invadir Vá até o Lote Vai Então, galera Nossa Cara, eu esqueço Como esses caras assim, ó Identificação Automática Os caras Sem noção, galera Muito sem noção Parado aí Parado aí, cidadão Aff, velho Ele não desce, galera Meu Deus Não tenho arma Não tenho nada, velho Tá assim, ó Tá um saco Pula aí, sei lá, velho Se mata, não sei Faz alguma coisa útil Estorpa Estorpa Alru Alru Parado aí Alru Não O que é isso? Enfim, cara, tem alguma coisa aberta em algum lugar aqui Mas não dá pra ver Lá tá um brasão, cara, e assim, ó Acho que é ali, galera, lá, ó, naquele outro lado, lá dá pra entrar Não sei, e se fores esperto, vais deixar passar O que isso quer dizer? Só que algumas pessoas não gostam de encheridos Pela revolução, veste É um desgraçado, maldito É quente Saiu pelas costas Viu, velho E agora Cara, ele tá lá embaixo Pelo espessadeiro, patriota Parado aí, cidadão Vai, cara, vai dar uma bandinha ali, amigo Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ó, o cara foi embora Já era de novo E esse cara aqui, galera Vai ser aquela Maldito anti-revolucionário Eu gastei duas bombas, galera, porque demora a entrar, velho Bombas Bombas, caras, assim, ó Óbvio, né, cara Eu vou gastar todos e não vou conseguir abrir, galera Aff, mano Porra Cara, sem fundamento, cara Muito sem fundamento, velho Não, não tem condições, cara Aí, ó Aí, ó Acabou Trancado na missão Porque eu não tenho mais gasoa Legal Legal, velho Muito legal É sério, velho Como é que os caras botam um objetivo da missão que depende de algo muito aleatório, velho É... muita falta de noção, cara Sério, galera Não tem como continuar a missão Por quê? Porque não tem como passar pela porta Simplesmente não tem como passar pela porta Não existe nenhuma outra entrada alternativa Ok É só a bendita porta, galera Que eu não tenho como abrir Veja bem Aí, ó Eu vou gastar todas, cara Eu posso conseguir mais 10, mais 20 Não adianta Essa, galera É a dificuldade do jogo O resto é barbada Vocês já viram Que é só bater, bater, bater Desmagar botão A dificuldade tá em acertar Porra de um pontinho Cara, assim, ó É muito sem noção, velho Aí, ó Olha só, cara Olha só, velho Olha só É só ficar pressionando aqui, cara Ó, ó Olha lá Olha só Acabou Morreu, cara E agora eu consigo entrar ali? Cara, eu não consigo Porque eu não tenho a porra de uma gazua, velho Cortar aqui, galera E haja saco, velho Haja saco, meu Começou a ficar zoado já o bagulho, velho Quando essas portas começaram a aparecer, galera Pessoal, não tem noção que a galera grava, velho Quem grava tem delay, cara Porque, né Passa pela placa, vai pra tela E isso, cara Isso aqui é pra fuder com o cara, velho Mas não dá nada A única coisa que o cara faz aqui, galera É falar mal do jogo Os caras não ganham nada com isso Então, galera De volta Fui lá numa loja Comprar mais gazuas, galera Gastei 4 pontos ali De habilidade Pra tentar pegar uma gazua de nível 2 Olha só Diminuiu um pouquinho, velho Encontre Latouche Quanto tempo precisamos esperar? Eu tenho outros negócios a tratar Só mais um pouco O Grão Mestre quer a redução dos políticos antes de começarmos Imagino que iremos finalmente compreender o significado de nossas recentes atividades Tudo ficará claro Eu não gosto disso O plano ainda está muito vulnerável Não podemos esquecer que Lafreniere continua por aí esperando para nos queimar na fogueira Então, tu não ficaste sabendo? Do quê? Lafreniere está morto Faz horas da verdade Assassinos Isso parece conveniente Ah, essa é a questão com os assassinos Mostre uma conspiração dos Templários E eles não fazem perguntas Partem para matar Hum, muito previsíveis Vem, vamos buscar o capitão e começar Muito bem, está esclarecido aí que o Anufias Merda mesmo E dá grande É, 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 é Maldito, dois, dois Até que horas Atirar e para ele cair Não precisa descontar mais as coisas Ah, chato, caralho Porra, que chato Esperar aí de novo, galera O cara saiu correndo, meu E tem um monte de guarda Como é que você faz para não ser detectado? Não, sente só, galera Aí o cara foi dessincronizado E o cara renasceu agora exatamente onde o boneco está, velho É, é muita falta de noção, galera Vamos! Fala! Terminado! Praticado. A questão é assim. Eu posso continuar com isso o dia todo. Mas tu tem mais uma hora de vida. Duas no máximo. Ou menos se eu usar os instrumentos afiados. Então por que não pulamos o meu jogo e vamos direto ao mate? Conta-me onde está. E tudo isso chegará ao fim. Como é? Foste um homem esperto. Ruil! Limpe a tua sujeira. Está na hora. Já vou. Ouvi-se isso, dedo duro. Tu realmente o jogaste pela janela? O lugar de lixo é na sacheta. Descuidado. Alguém poderia ver? Quem? Os meus homens estão de olho no lugar. Eles podem lidar com bons samaritanos. É bom mesmo. O grão-mestre não ficará feliz. O plano inteiro está destruído por causa de um plebeu morto. O plano inteiro está destruído por causa de um plebeu morto. ao mesmo tempo que promete apoiar a Constituição. O grande trabalho requer paciência, meu amigo. Se Paris precisar sofrer um pouco mais para que o mundo seja refeito, que seja. Por que não matá-lo e acabar com isso? Um dos meus rapazes, uma faca, um dedo escuro. Muito fácil. Queremos um homem condenado, capitão. Não um mártir. Tente paciência. Com todo respeito, grão-mestre. Podemos até ter paciência. Mas quanto mais esperamos, maior a chance de sermos descobertos. Os assassinos já encontraram Siver e Leroy de tudo. Siver e Leroy já serviram os seus propósitos. A destruição deles, embora inconveniente, não é um obstáculo. E os assassinos já se provaram úteis quando guiados adequadamente. Enquanto a filha do De La Serre, ela pode ser perigosa se conseguir reunir a velha guarda. Essa situação será resolvida. Como? A filha do De La Serre logo irá para o Hotel Voazan. Ansiosa para falar com Bercê Lafragueère. Infelizmente, Bercê Lafragueère não tem nada mais a dizer. Elisa. Muito bom, grão-mestre. Mas tu também tiveste um encontro com os assassinos. Com todo respeito, tu nem sempre terás tanta sorte. Certamente. Deixarei a execução do nosso trabalho para vós, senhoras de silvares. De minha parte, farei o retiro do santuário à espera da fase final. Isso te satisfaz, capital. Triplicarei a guarda. Muito bem. Meu pai da contratação... Nossa, tem quatro caras aqui. Vamos, trancamos aqui e vamos ver. Que bizarro, cara. Eles não me viram ainda. Não tem alternativas. E agora, por onde saímos, velho? Parece que temos um espião, rapazes. Peguem-o. Não deixem o espião fugir. O espião ainda está aqui. Cuidai das saídas. O espião vai tentar fugir. Pegai-o. É, velho. Eu estou cercado, galera. O espião ainda está aqui, galera. Sério isso, galera? Eu acho que eu voltei para o mesmo lugar. Será que não? Eu não sei. Eu não sei. Nenhum espião vai escapar de mim. Vá daqui. Parei de ideia de fim da puta contigo. Merda. Não tem? Hã? Hã? Logo atrás. É verdadeiro a cabeça do povo. Lento demais. Não lembro. Feito. Já era, velho. Agora eu duvido que eles me encontrem aqui. Acho que eles já ficaram até brigando ali com os guardinhas. Não, veio um ali, ó. O cara desapareceu, velho. Do nada ele desapareceu. Muito bem, galera. Apesar de algum estresse ali com as gasuas. Porque é um saco, realmente. Tá? A sequência 6, memória 1 completada. O clube jacobino. Vamos continuar aqui. Próximo episódio a gente continua aí com essa sequência de memória. Então, cara. Valeu por tudo. Deixe seus comentários aí. Tá? A história do jogo é muito boa, galera. Agora, realmente, cara. Assim, ó. Colocar objetivos que podem fazer com que a missão tranque, cara. Dependendo desses eventos aleatórios é foda, cara. Eu não concordo, na verdade, com nenhum jogo. E, velho, ele não pega, cara. Ele tá aqui, ó. Adiante do cara. Ele não pega, velho. Aff, mano. Olha só, olha só, olha só, olha só, cara. Agora foi. Valeu, então, galera. Falou. Até o próximo episódio. Já era. E aí, ó. Tchau.